Música Eu vou mostrar pra vocês um pouco como é que faz a cauda de fumo Que eu faço pra apunhar nas plantas, eu boto na verdura, na alface, no bove Que costuma dar aqueles funguinhos Aí eu faço, depois de uns 3 dias curtindo, eu coloco no regrador e sai passando nas plantas Aí é muito bom, eu mesmo aqui toda vez que eu planto Agora no momento eu tô sem horta, né? Porque é muita chuva, mas vai chegando a seca, eu já preparo a minha hortinha E a seca todinha comendo verdura fresquinha, da hora Eu como, até meus coelhinhos que eu crio ali, eu tiro o couve e dou pra eles direto A gente não dá conta, as galinhas que todo mundo come É nóis, é galinha, é porco, todo mundo Porque a gente não dá conta de produzir só pra gente A gente produz e tá distribuindo pros vizinhos, pros bichinhos Gente, ó, eu vou ensinar pra vocês aqui a receita como faz passo a passo Que é a minha cauda de fumo que eu uso pra fazer aqui no sítio, né? Que eu passo nas minhas verduras Esse aqui é o fumo, vocês encontram no mercado, em qualquer mercado, lugar de gente que principalmente que fuma Vocês vão achar, é facilmente Aí eu pego, eu corto, quando é desse aqui Pode ser daqueles outros extrafortes, normal, que as pessoas usam pra fumar, tá? Eu pego, eu coloco dentro do balde com água Aí eu deixo curtinho uns três dias Aí depois que ele tá curtido, eu vou colocar no regrador Ele vai fazer mal só pra aqueles bichinhos que tá lá no couve, que é o pulgão Um outro bichinho, que eu não sei nem o nome, que tem um monte de bichinho Tem um bichinho branquinho que dá por debaixo das folhas, né? Aí você passa esse remédinho lá nas plantas Que ele vai morrer, ele vai colar Eu costumo passar, gente, mais à tarde Porque eu passo de sardezinha Aí logo que chega a noite Aí como ele tem o sabão líquido que vai junto no meio Pode ser qualquer sabão de mercado, ou detergente O segredo é você colocar o sabão no meio Pra na hora de você passar nas plantas O sabão colar na planta, no couve, no alface E aí a sua verdura vai matar os bichinhos tudinho E não vai fazer mal pra sua saúde, tá? É totalmente orgânico Isso daqui, gente, vocês vão fazer, vocês vão gostar muito Esse aqui é o sabão líquido que eu faço aqui em casa Então ele é muito bom também Mas pode ser qualquer sabão, que nem eu falei pra vocês, né? Aí eu coloco tudinho aqui, ó Eu misturo, pode misturar com a mão mesmo, não tem problema Aí o segredo é você deixar curtinho uns três dias Porque o fumo vai soltar um caldo Pra ele ficar mais escuro E depois é só você colocar no regrador, gente E colocar com água também Você põe no regrador e enche o regrador com água Pode colocar uma jarra dessa daqui de sabão Do fumo, da calda que tá com sabão Dentro do regrador e encher o regrador com água E passar no seu canteiro de plantas Você pode passar no alface, no couve, em cebolinha O que você tiver plantado lá E passar no seu canteiro de plantas E passar no seu canteiro de plantas E passar no seu canteiro de plantas